Hoje o nosso dia vai ser de Animal Kingdom, bora! As pedras de Pandora já estão bem mais evoluídas. Aqui dá para ter uma boa visão da montanha e das pedras flutuantes. Música O almoço hoje é aqui, Flamethrie BBQ. Nós pedimos aqui um frango assado com coleslaw e frango doce. Cadê o pão? O pão já foi, né? Olha o pão. Está aqui, olha. Uma delícia esse pão. Nossa! E uma saladinha. Esse é o lago onde vai acontecer o show Rivers of Light. Quando o Rivers of Light foi apresentado para a diretoria, incluindo o presidente Bob Eger, ele não gostou do show. E ele falou para a equipe de Imagineers que estava desenvolvendo o show, que não estava no padrão Disney e que eles precisavam fazer um show melhor. Foi colocado no lugar o Jungle Book, que é aquele show do Mogli. E o Rivers of Light foi prorrogado e melhorado. E parece que agora o Bob Eger deu o ok. Então deve começar em maio de 2017. Nós estamos dentro da Árvore da Vida, da Tree of Life, para assistir o Stuff to be a Bug. Nós vamos fazer agora o Kilimanjari Safari. Está com 115 minutos de fila. Ainda bem que nós estamos no Fast Pass. Curiosidade aqui sobre essa área da reserva, onde fica a atração Kilimanjari Safari, é que esta área é maior do que o Magic Kingdom. É uma opção para quem quiser comer. É tudo counter service. Tem acho que um, dois, três, quatro lugares diferentes aqui para comer. Assim como o Castelo da Cinderela no Magic Kingdom, a Tree of Life tem vários pontos excelentes para fotografar. Agora nós estamos exatamente atrás dela. Nós agora vamos levar a Mano para Dinoland USA através do Discovery Island. Só nos parques da Disney mesmo a gente consegue andar em tantos lugares diferentes em questão de minutos. Isso é ser Cast Member. Vamos mudar para Dinoland USA. Vamos mudar para Dinoland USA. Toda essa área aqui do Dinorama, ela foi imaginada para remeter aos parques de diversão dos Estados Unidos antigos, que funcionavam em grandes estacionamentos. Então por isso que aqui no chão a gente consegue ver a demarcação das vagas de carro, como se ele tivesse montado em um estacionamento. Bom, e com essas belíssimas imagens projetadas na Tree of Life, o show de projeções, Tree of Life Awakenings. Então vou me despedindo de vocês. Muito obrigado por estarem assistindo a nossa websérie. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.